Podemos compartilhar um amor cigano Forte, jurado, rebelde, cheio de paixão Juntos vamos retratar um triste engano Foi um tratado de sangue com teu coração Junto de ti, meu amor, eu me sinto, não Toma de amado, alado, solto pelo ar Junto de ti, meu amor, eu não volto pra cá Sou a caravana que parte sem ter que volar Sou o cantinho, amor cigano, minha chance De longe eu te chamo, vem amor, vem me encontrar Podemos compartilhar Um amor cigano Morte, jurado, rebelde, cheio de paixão Juntos vamos retratar um triste engano Foi um tratado de sangue com teu coração Junto de ti, meu amor, eu não volto pra cá Sou a caravana que parte sem ter que voltar Sou o cantinho, amor cigano Viajante, de longe eu te chamo Vem, amor, vem me encontrar Sou o cantinho, amor cigano Amor cigano, minha chance Vem, amor, vai me encontrar